Para as pessoas ficarem dentro do templo, eu quero perguntar para você, quem vai ficar dentro do templo que se fala de Jesus? Quem gosta de Jesus? O diabo está todo feliz com isso. Ele está numa alegria, se eu fosse ele, eu ficaria feliz também, ó, né? Porque é uma estratégia linda, maravilhosa, vamos construir esses tempos, tempos luxuosos, vamos jogar o melhor lá para dentro, todo mundo para dentro do templo. Só que se esquece de uma coisa, quem vai dentro do templo é só quem gosta de Jesus. O maconheiro está do lado do mundo, né? Jesus sai fora que não é igreja, quase igreja, não. Não, mas não é assim, pensa bem, o ateu, a gente já sabe que é igreja que está lá, reino do céu, reino de Deus, Deus é a... Queridos, olha como o diabo é sujo, aí o mundo está lá, aberto, eu estava lá pregando para todo mundo, um. Não tinha certo.